É o DJ Luan do SD, o cara da putaria O cara que bata no avião pra descer com a xerê com o chão Ah, porra, só putaria de bandido A droga do SD Do DJ, do DJ Luan, DJ Luan do SD A droga do SD Minha proteção tá no meu peito e meu respeito na cintura Amizade tá no meu copo, essa é uma vida dura Desde menorzinho no córre, praticando a loucura Arriscando a minha vida com meiota pela rua DJ, DJ, 12 na maldade, palmeando pela laje Desenrolando meus córre pra poder colher mais tarde Na falta de opção foi contrato com a facção Protegendo a favela com o meu fuzil na mão Na pista nós troca e aplica pra cima dos alemão A cena muito pesado, 12 de repetição Comunidade tá lazer, nós fala e faz acontecer O governo só promete ainda, quer falar o quê? Comunidade tá lazer, nós fala e faz acontecer O governo só promete ainda, quer falar o quê? Os alemão nem tenta, as piranha se arrisca Vem sarrando e rebola na minha grota E com o pente de tinta pode vir beber Se quer fuder então brota Você senta no revólver e sarra no meu meioto Esquinha tá de trocada com leitinho e radinho Você já foi vindo de longe, vai tomar só de cantinho Alemão fica rontando e não arruma nada O fuzil tá tudo no óleo com a limita alinhada Sempre andando trajado, jacaré no meu peito Nós não se arrepende de nada e vive a vida desse jeito E em dia de baque, o bonde tá pesado Vem para a fauna, bandoleira, corte de pente alongada Acha que o crime é fácil, tem que ter disposição Mas quando é hora do lazer é só uísque e balão Com cabelo disfarçado, reflexo alinhado De pistola na cintura, porradinho do outro lado Só bebemos por canas e todos alemão Levanta o fuzil, o alto é a torre do JM Só bebemos por canas e todos alemão Levanta o fuzil, o alto é a torre do JM Só bebemos por canas e botamos pra fuder Levanta o fuzil, o alto é a troca do SD Só bebemos por canas e botamos pra fuder Levanta o fuzil, o alto é a troca do SD Levanta o fuzil, o alto é a troca do SD